Música Vem me amar, quero ter você só para mim Quero te amar, quero fazer você feliz Por isso não se afaste nunca mais de mim Necessito de você para viver Vem me amar e vem ficar perto de mim Vem me sentir que eu quero você pra mim Vem me amar e vem sentir o meu calor Vem me provar que eu quero te dar muito amor Como eu quero te amar, como eu te quero amar Como eu quero te amar, vem me amar Como eu quero te amar, como eu te quero amar Como eu quero te amar, vem me amar Quero ter você só para mim Quero te amar, quero fazer você feliz Por isso não se afaste nunca mais de mim Necessito de você para viver Vem me amar e vem ficar perto de mim Vem me sentir que eu quero você pra mim Vem me amar e vem sentir o meu calor Vem me provar que eu quero te dar muito amor Como eu quero te amar, como eu te quero amar Vem me amar Quero ter você só para mim Quero te amar, quero fazer você feliz Por isso não se afaste nunca mais de mim Necessito de você para viver Vem me amar e vem ficar perto de mim Vem me sentir que eu quero você pra mim Vem me amar e vem sentir o meu calor Vem me provar que eu quero te dar muito amor Como eu quero te amar, como eu te quero amar Vem me amar Como eu quero te amar, como eu te quero amar Vem me amar Como eu quero te amar, como eu te quero amar Como eu quero te amar, vem me amar Como eu quero te amar, como eu te quero amar Como eu quero te amar, vem me amar Música 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 Música